Será que essas mulheres estão recebendo pra falar ele não? Até tu, Maria Medonça. Eu amo tanto a Maria Medonça, mas... Eu não vou deixar me levar pelo que ela fala. Ele não ou ele sim. Você entendeu? Porque música é uma coisa. Agora política é outra. Mas se você gosta da Anitta, se você gosta da Maria Medonça, isso aí é um gosto pessoal. Eu gosto da Maria Medonça. Tem música da Anitta que eu gosto também. Isso aí é a musicalidade delas, né? A música delas. Mas já a música delas não tem nada a ver com política. Então se elas falam ele não, no caso Bolsonaro não, se elas falam que não vão votar no Bolsonaro e fazem uma hashtag pra todo mundo não votar no Bolsonaro, você não deve olhar isso. Você deve olhar a sua cabeça. O que você pensa que é certo. Entendeu? Eu acho que ele é o melhor candidato. Mas eu posso quebrar minha cara também. Mas eu só quero dar a dica aí pra você. Não olha o que a artista fala. Olha o que você acha que é melhor pra você. Tá bom? Não olha o que eu tô falando. Não olha o que a artista tá falando. Olha o que é melhor pra você. Porque amanhã o país se estiver na merda vai ser culpa sua e minha. Então vamos votar consciente. Então vamos ver o que é melhor que é melhor.